Sangue por toda parte, na parede marcas dos disparos. Foi depois do consumo de álcool e drogas que o crime aconteceu. No quarto de número 12 do motel no bairro da Côndor, em Belém, Chamon Robson Lima Ferreira, 27 anos, foi assassinado com vários tiros. A maioria atingiu a cabeça, mãos e peito do taxista, que não teve chance de defesa e morreu na hora. Os parentes estavam desesperados. Chamon, uma acompanhante e outro casal entraram no motel no início da manhã de domingo. As motocicletas usadas por eles foram abandonadas no local. Os casais pediram dois quartos, mas acabaram ficando só em um. 20 minutos depois, o amigo do taxista solicitou ao dono do motel que permitisse a entrada de uma outra pessoa, com o pretexto de que ela traria um dinheiro. Mas tudo não passou de armação. O homem chegou somente para matar. O proprietário do motel que mora no local prefere não aparecer. Ele reconheceu o amigo da vítima, um homem de prenome Éder, também conhecido como Maconha, frequentador assíduo do estabelecimento. O comerciante diz que chegou a encontrar com o assassino na hora da fuga, ainda com a arma em punho. Por alguns instantes, ele acreditou que também seria morto. Eu fiquei apavorado aqui, né? E quando eu vi o disparo, ele já vinha voado aqui na saída. Quem? O cara que atirou, né? Aí puxou mais a pistola e detonou mais um aí, né? Mais um tiro para cima. Eu me abaixei, eu pensei que ele ia atirar em mim na janela, né? Me abaixei e ele só fez pular aí. Clientes que estavam no motel na hora do crime fugiram apavorados. A polícia acredita em acerto de contas, mas ainda não tem pistas dos assassinos. Essas pessoas já foram identificadas? Ainda não. Elas não tiveram... Estão trabalhando ainda. Elas não tiveram que preencher nenhum cadastro para entrar no motel, nada. Não precisa de nenhum documento, nada não, né? É isso que nós estamos verificando aqui na documentação que o proprietário do motel está apresentando. É isso que nós estamos verificando aqui.